O NÃO FUJA DA BALANÇA As nossas participantes atingiram seus objetivos? Antes da prova de fogo da Tereza e da Rita, elas vão ficar lindas nas mãos do Kleber Lopes, que vai repaginar o visual das meninas. Kleber, o que você vai fazer na Tereza? Melhorar o fundo e a cor do cabelo dela para ficar um dourado mais bonito, né? E mudar o visual em relação ao corte. O cabelo dela está muito comprido, ela não precisa usar ele tão comprido. Então, vem cá, vem cá, vem cá. E o que você vai aprontar com a Rita? A Rita já é outro caso. O caso da Rita é a cor não está muito legal, porque vocês podem perceber que o fundo está igual ao cabelo todo. Fazer umas mechas mais claras e umas mechas mais escuras para dar um look melhor. Muito bom. Enquanto você afia as suas tesouras e prepara as suas tintas, eu vou dar uma palavrinha com o cabeleireiro na Nubia. A Nubia vai fazer 35 anos e ela quer ficar de cara nova. O Rick Salles foi um convido dessa tarefa. Rick, o que você vai fazer na Nubia? Olha, nós vamos fazer um colocamento com a técnica nova que está tendo, né? Que é essa com mechas, uma faixa de silicone, tá? No caso, é colocado no cabelo. É um mega hair diferente. É um mega hair diferente. Em vez daquelas faixinhas que costurava na cabeça, que doía pra caramba, puxava o bobo capilar, aquela coisa toda, a gente simplesmente é como se colasse. Nubia, vamos fazer uma recapitulação geral. Seu peso, quando você iniciou, não fugiu da balança? 69, se eu não me engano, ou 100 ou 200. 69 é alguma coisa, 69, vai. O peso hoje? 65 e 500. Bom, então a emoção aqui continua total e a gente vai continuar trabalhando. Tereza, você começou, não fugiu da balança, com que peso? 73. Quanto você emagreciu? 5 quilos e 300. Então hoje você pesa? 67 e 76. Rita, você começou, não fuja, com que peso? 79 e 600. Chegou a, hoje? 72. E perdeu? 7 e 600. Foi difícil emagrecer? Não, tem que ter muita força de vontade, né? Porque os prazeres da comida são muito grandes, mas a gente tendo força de vontade dá pra superar tudo isso. Será que todo mundo tem força de vontade? Eu acho que tem, eu acho que tem. Tem umas que tá lá no fundinho, que tá, assim, bondidinha. Ai, vou chorar. Por que que você tá emocionada? Foi uma superação, Rita? Essas lágrimas são de tristeza ou são de alegria? Não, pra mim foi de alegria. Eu quero passar essa, essa lição que eu tive pra todo mundo. E eu passo. Emagrecer é, antes de tudo, um ato de coragem e força de vontade. Foi isso que o Não Fuja da Balança nos ensinou. Todo mundo pode chegar lá. É só querer. Estou muito feliz. Porque eu consegui atingir minha meta. Eu resgatei aquela mulher que existe realmente dentro de mim. Bom, primeiro eu queria dizer que eu tô muito orgulhosa. Porque eu consegui superar minhas metas. Consegui atingir meu objetivo, que era perder 5 quilos. E como eu disse no começo do programa, entrar no macacão. É uma conquista você conseguir rejeitar tantas coisas gostosas em relação à comida, bebida, que a noite te oferece. A Nubia tá linda com esse cabelão novo, que serve de presente pra coroar todo o esforço e a determinação dela durante o Não Fuja da Balança. Nubia, tá feliz com o presente? Tô. Tô. Máximo. A mulher se sente mais poderosa, né? Tô com uma outra cara, tô mais poderosa. Olha só, né? Quatro quilos aí já menos, cabelinho novo, só pra preparar na entrada do meu... Muita alegria no coração. Muita, sempre, muita, muita. Quero agradecer a produção, as reportes, os médicos que me ajudaram bastante. Parabéns a todas as participantes do Não Fuja da Balança, que tiveram coragem e correram atrás dos seus sonhos. Parabéns a todas as participantes do Não Fuja da Balança, que tiveram coragem e correram atrás dos seus sonhos.